Olá, meu nome é Wagner Costa, eu sou consultor eleitoral do CREMG. Estou aqui para passar as instruções aos senhores mesários sobre o uso e o manuseio da urna de lona e da cabine de votação. Vamos começar então. Os senhores mesários receberão uma urna de lona, que é essa urna aqui que está na minha mão, certo? E uma cabine de votação branca da justiça eleitoral. Essa urna, ela estará lacrada, os senhores estão vendo dois lacres, um lacre maior e um lacre menor. Logo a seguir eu falei a explicação sobre esses lacres. Ao receberem essas urnas, os senhores receberão as urnas, os senhores falam esse movimento com ela, de forma que ela vire uma sanfona. E elas deverão ser colocadas em duas cadeiras, como eu vou fazer no exato instante. Ela possui duas abas laterais, marrom, os senhores estão vendo, que serão colocadas de um lado e do outro, da cadeira. A tampa da urna será levantada e o presidente da urna romperá o lacre maior, abrindo a fenda para o depósito dos votos. Ou seja, a urna estará já aberta, pronta para receber os votos. Ao final, ela será lacrada, novamente, pelo presidente, ao final da eleição, com o lacre que os senhores receberam junto com o kit eleitoral. Esse outro lacre será colocado em cima desse. A chave, ela está com a sua fechadura lacrada nesse local. Os senhores romperão também essa fechadura e abrirão a tampa da urna. No momento da apuração, os senhores tirem a tampa e os votos estão todos aqui dentro. E os senhores aí, nesse momento, seguirão as instruções que foram passadas pela comissão eleitoral na apostila que os senhores receberem. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, a gente pede que entre em contato com a comissão eleitoral. Vamos passar agora para a cabine de votação. Os senhores mesários receberão da comissão eleitoral uma cabine de votação igual a essa aqui, juntamente com todos os materiais. Essas cabines chegarão dobradas e deverão ser colocadas em uma mesma parte para que o eleitor possa fazer o seu voto. O mesário abre a cabine dessa forma que eu fiz, levanta a primeira aba, que é assim, e coloque as duas pequenas abas de travamento da cabine, colocando a cabine na posição para o eleitor. O eleitor recebe a cédula do mesário, se dirige à cabine, faz o seu voto e coloca a cédula dentro da urna. Ao final dos trabalhos, quando encerrar a eleição, a votação, os senhores fecharão a cabine, abaixando as abas, dobrando a cabine para a posição que as pessoas receberam, assim, e ela deverá ser devolvida para a comissão eleitoral, juntamente com os demais materiais e a urna. Agora nós iremos passar para a instrução dos trabalhos de apuração dos votos colocados na urna.